A minha vida sempre foi vazia Até que algum dia eu te encontrei E você sempre foi tudo que eu tinha Mas aí você foi embora de vez Isso não é um som de amor não Muito menos um pedido pra te ter de volta Porque eu ainda tenho você na minha mente Mas eu só lembro de você indo embora E eu não sei Qual coisa no mundo vai me ajudar a te esquecer Mas talvez Todo amor que eu ainda tenho vai ser todo pra você Me entreguei inteiro Pra alguém que não me deu nem metade Me deixou sem ter o que fazer E agora eu sou um poço de saudade Eu te tratei como a melhor mulher do mundo Mesmo ainda tendo medo lá no fundo Deixei tudo de lado e fui atrás de você E você me ligou e me fez morrer Meu coração tá gelado Porque tua chama não veio pra esquentar Meus sentimentos quebraram E ninguém vai consertar Eu já tentei colar Eu já tentei até emendar Mas sempre vem um vento pra derrubar Eu já tentei escrever canções sobre os nossos momentos Mas tudo que eu escrevo sempre que eu canto eu lembro Eu não consigo mais fugir do meu tormento Eu quero me matar mas se é ainda tá aqui dentro Isso não é um som de amor nem uma declaração É só pra eu esclarecer como tem meu coração Eu já tentei ver como tem meu coração